Lohan Almeida Lohan Almeida Lohan Almeida Mas eu vou te provar Que eu te amo Que eu te adoro Te quero comigo Ao seu lado Eu quero Sei nem esta Lohan Almeida 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 Você te deu e disse Eu adoro, eu adoro E queria te pedir E dizer Eu te amo Eu te adoro Eu te quero Com o meu celular Eu quero sempre estar E na perda Na nada Quero teu sorriso Para me alegrar Quero te dar carinho Para te acalmar Dos seus problemas E no lugar Te abraçar Te amar E se eu não sabe Você Será que será Na nada Quero teu sorriso Para me alegrar Quero te dar carinho Para te acalmar Dos seus problemas De gostar Te abraçar Te abraçar Te abraço Estou amado De amor Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí